Você está cheio de documentos escaneados aí para editar e você não sabe como? Então vem comigo porque nesse vídeo eu vou te mostrar como você editar seus documentos digitalizados das três melhores formas. E no final também tem um bônus para você que só eu estou fazendo aqui no YouTube. Então vamos lá para a tela do computador aprender agora. Então meu amigo, a primeira opção é a seguinte, você vai abrir o Google, você vai procurar por este site aqui, eu vou deixar na descrição para facilitar para você. O nome dele é o Wondershare PDF Element ou PDF Element. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui nesse botão azul. Teste grátis. Ele tem a versão paga, mas para o que você vai fazer, a versão grátis é suficiente. A não ser que você queira trabalhar com essa questão de edição de documentos escaneados, mas se não, se é um arquivo apenas que você quer fazer, isso aqui já vai resolver. Como você pode ver, baixou aqui o arquivo de instalação, você vai clicar nele. E você vai clicar no sim. E agora você vai clicar em instalar. E agora esse processo vai depender do desempenho do seu computador. Vou dar um pausa aqui no vídeo, quando terminar eu volto. Ok gente, o programa já abriu aqui. Se aparecer alguma tela aí do Google, uma página de confirmação, você pode fechar. E é o seguinte, tem várias opções aqui. Você pode explorar elas com calma. Eu não vou mexer em todas elas aqui para o vídeo não ficar tão longo. Vou direto ao assunto. E você vai usar praticamente só duas opções aqui. Você vai usar converter PDF. E você vai usar essa função aqui, OCR. Que é o reconhecimento ótico de caracteres, ok? Vamos primeiro ver a opção aqui, converter PDF. Então nessa opção aqui, como eu mostrei para você, você vai clicar em continuar tentando. Escolha o arquivo. Vou pegar esse arquivo aqui chamado scanner. É um arquivo escaneado. E você vai escolher o lugar para salvar o seu arquivo, ok? Vou clicar aqui em salvar. E ele vai começar aquele processo lá, de converter o arquivo escaneado para um arquivo Word editável. E agora você vai clicar em abrir. Aí ele vai abrir para você aqui o local onde o arquivo foi salvo. Você pode abrir ele. Já vai estar como arquivo Word. Vou abrir ele aqui para você ver. Você pode editar ele já. E aí como você pode ver, ele já converteu o documento aqui para Word. Vou tapar algumas informações aqui, é claro. Vou fechar aqui. Caso essa opção não tenha funcionado para você, o seu arquivo é mais complexo. Então vamos para a segunda ferramenta do PDF Elementor, ok? Que é a seguinte. Você vai clicar aqui em OCR PDF. Ele vai fazer uma leitura aqui do arquivo mais profunda. Escolhe o arquivo, clique em abrir. E você vai clicar em baixar. Agora essa ferramenta, presta atenção, essa é uma ferramenta extra que você vai agora baixar nesse programa. Pode levar um certo tempo, mas ela é muito boa. Clica em baixar. E aí ele vai começar o processo aqui do download dessa ferramenta extra. Quando terminar o download, eu volto aqui para te mostrar como que funciona. Ok gente, então agora que a ferramenta OCR já foi instalada, você vai clicar nela. E você vai buscar agora o arquivo que você quer editar. Encontrei o arquivo aqui, vou pegar um arquivo de exemplo. Você clica duas vezes para abrir ele. E você vai clicar em aplicar. Aguarda esse processo aqui. Aí o que acontece, depois que esse processo for concluído, você vai clicar aqui em adicionar texto. E você vai ver que vai se abrir essas caixas aqui. Onde você pode tanto acrescentar, caso saia um texto sem querer, você pode excluir ele. E você pode digitar agora em cima. Pagar, acrescentar, formatar. O que você precisa fazer, ok? Na hora de salvar, você clica em arquivo. Você clica em exportar. PDF é a última opção. Ele vai pedir para você criar aqui uma conta. Coisa simples. Eu já criei a minha. Fica tranquilo, você não vai precisar pagar. É a conta teste. Você vai clicar em continuar, tentando depois que você fez seu cadastro. Confirmou lá no e-mail. E aí você clica no sim para salvar, ok? E a segunda forma é a seguinte. Se não deu certo para você essa primeira forma, segue esse próximo passo aqui. Abre mais uma vez o Google. E agora você vai digitar aqui PDF2doc. Que é PDF2doc. Clica no Enter. E esse site aqui é muito bom. Clica no primeiro link, já aqui no primeiro site. Se você quer aprender a fazer isso pelo celular, também vou deixar um vídeo aqui passando no card, no canto direito superior da tela. Se você quer converter pelo celular, tá? Clica, eu também ensinei isso no outro vídeo. E agora veja só, já está aqui marcado PDF para doc. Tem outras opções aqui. E o que você vai fazer é clicar aqui em enviar. É o mesmo procedimento, só que esse site aqui é um pouco melhor do que a primeira forma que a gente fez. E aqui mais uma vez você vai selecionar seu arquivo. Vou escolher um arquivo aqui que ele tem imagem, tá? Vou clicar nele aqui. Presta atenção no que vai acontecer. Fica comigo até o final que eu tenho uma recomendação importante para você. Então o que acontece? Ele fez aqui a conversão, o upload do arquivo muito rápido. Você vai clicar em download. E ele já vai converter diretamente em Word aqui para você. Como eu vou clicar aqui para a gente ver. Então ele já está abrindo aqui em Word, como você pode ver. E é o seguinte, gente. Se não funcionou para você nenhum desses métodos, a primeira recomendação é o seguinte. E esse assunto não para por aqui. Vou fazer mais vídeos sobre isso porque os documentos são diferentes. Então vai ter um próximo vídeo aqui no final. Você pode assistir ele. Vou deixar também passando aqui em cima no card. para você testar outro método. Mas caso você não tenha tempo de resolver isso, seja mais urgente. Você vai entrar em contato comigo no número que eu vou deixar na descrição. Lá no WhatsApp. Conversa comigo lá. Me explica qual é o documento que você quer editar. Que eu vou te ajudar a resolver esse problema. Espero que tenha ajudado você. E até mais. E até mais.